Casey tem 3 anos, é da raça Golden Retriever e trabalha duas vezes por semana no aeroporto internacional de Miami. Sua missão é simples, receber e dar carinho aos passageiros nos portões de embarque. Ela é treinada como cão de terapia, o primeiro cachorro a se juntar a um grupo seleto de 80 voluntários que orientam os passageiros aqui. Liz Miller, sua dona, diz que Casey adora gente. Logo que chegamos as pessoas começam a conversar, quebra o gelo e com isso ajuda a me aproximar para saber se precisam de algum auxílio no aeroporto, diz ela. Ela diz que sabia que Casey estava pronta para a tarefa. É bater o olho na adorável cadela e o sorriso é imediato, basta ela abanar o rabo. Marcos Lopes e Larissa Brute disseram que nunca viram cachorro anfitrião em aeroportos. Eu acho muito lindo isso, acho super válido as pessoas verem nervosas, né, para o gol normalmente e ajuda bastante, né, ter um bichinho do lado. Vai para o Brasil com a gente, sugere Larissa. Oh, você vai se desculpa. Você vai se desculpa. Você vai se desculpa.